Pastor David Poyong Cho Certa ocasião, tive o privilégio de ensinar sobre crescimento da igreja do renomado Instituto Teológico Fuller, nos Estados Unidos. Não somente os estudantes e os professores do instituto, como também pastores de diferentes estados, fizeram um esforço enorme para assistir a minha aula. Encontrei-me com o doutor Peter Wagner, que me havia convidado para dar uma palestra em sua sala de crescimento da igreja. Ele disse algo que me chamou muita atenção. Deus lhe havia concedido um dom especial para curar pernas mutiladas. A princípio, duvidei do que me chegava aos ouvidos. De modo algum, via-se nele alguém que pudesse realizar este tipo de milagre. De repente, o doutor Wagner me convidou para presenciar um milagre. Dois dias depois, visitei seu escritório pela manhã. Notei a presença de um iraquiano, o qual não possuía a parte inferior de uma das pernas, por causa de um acidente de trem que sofrera fazia pouco tempo. Também pude perceber que estavam em sua companhia a esposa do doutor Wagner e o pastor Kim Yon-Kyu, junto com outros pastores também. Depois de fazer uma oração, o doutor Wagner impôs as mãos sobre o iraquiano e começou a aclamar em alta voz. Em nome de Jesus de Nazaré, perna, estenda-se. Perna, estenda-se. Em nome de Jesus de Nazaré, perna, estenda-se. O doutor Wagner não se deteve e clamou por mais cinco minutos. Contudo, nada aconteceu. Então, tratei de consolá-lo e disse, talvez a perna vá crescendo gradualmente. De repente, todos se uniram num coro de consolação. Mas o doutor Wagner não se deu por vencido e o exortou o iraquiano a repetir em alta voz a seguinte oração. Creio em um Deus vivo. Creio em Jesus Cristo, meu Senhor. Creio que Ele irá me curar. Depois da oração, fez o homem sentar-se novamente. Esse episódio me fez sentir um pouco incomodado. Por isso, comecei a orar. Deus, perdoa minha pouca fé. Pai, se a cura da perna for importante, não permita que o doutor Wagner tenha impedimento. Outra vez, o doutor Wagner impôs a mão sobre a perna e clamou em alta voz. Ordeno em nome de Jesus de Nazaré, perna, estenda-se. Em nome de Jesus de Nazaré, perna, estenda-se. Repentinamente, algo inacreditável começou a se manifestar. Fiquei tão perplexo que quase caí no chão. Observei como a perna crescia em questão de meio minuto. Esse milagre causou um grande impacto em minha vida. Jamais pudera imaginar que Deus estivesse tão perto de nós. O milagre não acontecer em uma igreja, nem em uma reunião de oração. Tampouco em um culto de avivamento. Tratava-se do escritório de um professor de teologia, que com fé havia dito, perna, estenda-se. O iraquiano, emocionado, começou a caminhar de um lado para o outro dentro da secretaria. Não mancava, mas sim, caminhava equilibradamente. Como é grande a graça de nosso Deus. Não, Deus não estava a milhões de quilômetros. Ele estava junto de nós. Falava por meio da confissão de nossa boca. Ele é Deus Emmanuel. Assim como Jesus Cristo realizou todo tipo de milagres na terra da Judéia há dois mil anos. Deus realizara hoje milagres por meio de nós. Quando me encontrava meditando sobre essas coisas, o Dr. Wagner se aproximou de mim e disse Este milagre de cura se deve a você. Um pouco surpreso, perguntei o que significava essa afirmação. O Dr. Wagner explicou Li seu livro A Quarta Dimensão Ele explica que, para obter o milagre, alguém deve sonhar e clamar em forma de uma ordem. Por essa mesma razão, crie que aconteceria e dê a ordem em nome de Jesus. E meu sonho se tornou realidade. Ele experimentava uma vida cheia da graça e bênção por meio de uma grande fé. Algo que nem sequer eu, Poyon Shô, que escrevi o livro, havia experimentado. Foi como uma grande paulada em minha cabeça. Isso me fez pensar quanto Deus estava próximo de nós. E quantos grandes milagres a fé pode produzir. Ele é Deus Emmanuel. Ele é Deus conosco. Há mais de 25 anos, escrevi sobre o segredo da quarta dimensão. Para dizer a verdade, o conceito da quarta dimensão não é o resultado de meu próprio estudo nem aprendizado de um erudito, mas da profunda comunhão com o Espírito Santo. Nos últimos tempos, Deus me revelou essas verdades diariamente, por mais de uma hora. Ouvi a voz de Deus por mais de uma hora em um lugar secreto de oração. Foi uma revelação muito emocionante que comoveu o mais profundo do meu espírito. Eu escrevi o livro A Quarta Dimensão com o desejo de fazer que tais verdades sejam conhecidas dos meus leitores. Glória a Deus! A Bíblia ensina aquilo que se vê não foi feito do que é visível. A realidade da terceira dimensão não é produto da evolução. A teoria de Darwin sustenta que o mundo da terceira dimensão tem evoluído e ainda se encontra nesse processo. A Bíblia declara que o mundo da terceira dimensão não é o produto da evolução, mas, sim, resultado da quarta dimensão. Uma dimensão superior que transforma e move o plano tridimensional. Portanto, o que se vê foi feito do que não é visível. A teoria da evolução de Darwin, ao contrário, advoga que o que não é visível foi feito do que se vê. Isso explica que o nosso mundo sensorial da terceira dimensão não é resultado do autodesenvolvimento e da autoevolução. E Deus continuou com o ensino por muitos anos me ensinando sobre o princípio e o poder da quarta dimensão. Você está enganado. Como assim? Quer dizer que a primeira dimensão não se refere a uma linha? Certamente que sim. A primeira dimensão é uma linha que une dois pontos separados, mas ela não deve ter densidade nem largura. Como a primeira dimensão é uma linha que necessita de densidade e largura, trata-se, portanto, de uma linha imaginária. Agora entendo, senhor. Se traçarmos uma linha com um lápis, a densidade dessa linha será marcada segundo a largura da ponta do lápis. Numa abordagem teórica, isso significa que essa linha deixa de ser unidimensional. E por causa de sua densidade, ela passa a ser uma linha bidimensional. A linha torna-se um plano longo. Para simplificar, a primeira dimensão é uma linha que necessita de densidade e plano. Sendo assim, o conceito da linha unidimensional é o de uma linha imaginária. Consequentemente, a primeira dimensão, ao manifestar-se, está destinada a se subordinar à segunda dimensão. Da perspectiva da primeira dimensão, o plano unidimensional inclui e envolve o plano bidimensional a partir de um princípio. O mesmo acontece com a segunda e a terceira dimensões. A segunda dimensão é um plano, mas um plano bidimensional é, na realidade, um corpo tridimensional, visto que ele tem densidade, ainda que se trata de uma linha unidimensional, o que só é possível verificar por microscópico. O plano bidimensional é um plano imaginário, porque, teoricamente, a segunda dimensão trata-se de um plano que necessita de densidade. É dessa forma que a segunda dimensão está subordinada à terceira dimensão. Da perspectiva da segunda dimensão, ela mesma envolve a terceira dimensão. A terceira dimensão é um corpo tridimensional. No entanto, um corpo tridimensional deixa de ser estritamente de caráter tridimensional porque o corpo tem espaço. Portanto, o corpo tridimensional é um corpo imaginário. A terceira dimensão está subordinada à quarta dimensão, mas, ao mesmo tempo, envolve o conceito de tempo e espaço, que pertencem à quarta dimensão. Em outras palavras, a terceira dimensão inclui a quarta dimensão. A terceira dimensão é um corpo que possui tempo e espaço, que, por sua vez, pertencem à infinitude. Ou seja, o espaço pertence ao finito, mas contém a infinitude. O mesmo acontece com o tempo. O tempo pertence ao eterno, mas contém a eternidade. Ou melhor, o espaço contém o infinito e o tempo contém o eterno. Em suma, a quarta dimensão é a dimensão de tempo e espaço, na qual o conceito de tempo é agregado ao espaço tridimensional. Em outras palavras, é a dimensão espiritual que suplanta a dimensão sensorial. Deus é Senhor da infinitude e da eternidade. Deus é infinito e eterno. O Espírito Santo falou a meu coração e iluminou esse conceito muito claramente. Disse o Senhor, Não sou alguém que se encontra a um milhão de quilômetros. Você pensa que não sou capaz de entender o que fala em segredo e que não conheço o seu deitar e o seu levantar. Engano. Sou alguém que está mais próximo que seu próprio coração. O homem é um ser tridimensional. Mas, como constatamos, do mesmo modo em que o corpo tridimensional está destinado a submeter-se à esfera tetradimensional, o homem torna-se um ser que pertence e está subordinado à quarta dimensão. O espaço já está introduzido em nós em forma de infinitude e o tempo em forma de eternidade. Esse princípio é aplicável a todos, independente de suas crenças. O homem tridimensional foi criado para estar sob o governo da infinitude e da eternidade, o que significa que estamos debaixo da soberania de Deus a todo momento e em todo lugar. Isso é uma evidência que nos permite reconhecer a pessoa de Deus. A dimensão maior envolve e subjuga a dimensão menor. Isso é uma teoria cientificamente comprovada. A primeira dimensão pertence à segunda dimensão, assim como a segunda, a terceira, e a terceira, a quarta dimensão. É por essa razão que o Deus infinito e eterno subjuga todo o universo da terceira dimensão. A Bíblia declara que Deus está em tudo e acima de tudo. Se relacionarmos essa afirmação com a teoria física das dimensões, podemos afirmar que a quarta dimensão pertence à terceira dimensão e a supera, ao passo que a terceira dimensão pertence à segunda dimensão e a supera, e a segunda dimensão pertence à primeira dimensão e a supera. A quarta dimensão pertence ao tempo e espaço, mas ao mesmo tempo o supera. A quarta dimensão é a dimensão espiritual. O livro de Gênesis narra que a terra estava sem forma e vazia e que as trevas cobriam a face do abismo. Portanto, o mundo criado por Deus pertence à terceira dimensão. E o Espírito Santo incubou a terra, assim como a galinha choca os ovos. O Espírito Santo é a presença do Deus infinito e eterno. Milagres extraordinários acontecem no mundo da terceira dimensão, quando o Espírito Santo se move. Disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis 1, 3 Note que não se tratou de uma transformação, mas de uma criação. Ou seja, Deus criou a luz do nada. E continuou dizendo, haja entre as águas um firmamento que separe as águas das águas. Gênesis 1, 6 Foram separadas as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam sobre o firmamento. E Deus chamou o firmamento o céu. Novamente, Deus criou o firmamento do nada. Ou seja, o mundo da terceira dimensão não foi resultado de uma evolução, e sim da incubação e criação do Espírito Santo. A quarta dimensão é a dimensão espiritual. O homem é um ser que se encontra na terceira dimensão. Todavia, ele também pertence à quarta dimensão. Isso porque ele possui espírito. O espírito do homem não se compara ao Espírito de Deus. O homem conhece a infinitude e a eternidade porque foi criado a imagem e semelhança de Deus. O corpo do homem voltará ao pó. Em contrapartida, seu espírito viverá pela eternidade, seja no reino de Deus, seja no inferno. Da perspectiva do conceito da quarta dimensão, o homem é um ser eterno. O espírito do homem domina o corpo tridimensional. Um espírito débil produz um corpo enfermo, ao passo que um espírito forte produz um corpo vigoroso. O espírito não está em uma parte específica do corpo. Antes, se encontra plenamente em todo o corpo. Isso se deve ao fato de que a quarta dimensão, além de incluir, também se encontra na terceira dimensão. O espírito do homem se encontra em todo o corpo, mas supera a terceira dimensão. Consequentemente, não é dominado pelo corpo tridimensional. O apóstolo João recebeu a revelação quando estava fisicamente na ilha de Pátimos. Mas seu espírito também foi elevado ao céu e ele viu toda a glória do céu. Essa é a revelação dada a João e que o fez escrever o livro de Apocalipse. Os animais não podem transpor a dimensão física, tampouco possuem a capacidade de pensar e falar, porque não tem espírito. Isso não é maravilhoso? Nosso espírito pertence à quarta dimensão. Encontra-se no plano tridimensional, mas ao mesmo tempo o transpõe. Nosso espírito está atrelado à morte física da terceira dimensão. No momento da morte, ele se separará do corpo e se encontrará com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Em Colossenses 1, 13, encontramos Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Isso significa que no momento da salvação fomos salvos da quarta dimensão do diabo e transportados para a quarta dimensão santa de Deus e Ele nos livrou da potestade das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Em outras palavras, Deus, o homem e o diabo pertencem à quarta dimensão, mas o homem encontra-se no nível mais baixo, Satanás no nível intermediário e Deus no nível mais elevado. O homem domina o mundo da terceira dimensão e a quarta dimensão domina a terceira dimensão. O homem pode transformar a terceira dimensão por meio de novas invenções e descobertas, por se tratar de um ser espiritual. Satanás também pertence à quarta dimensão. Por essa razão, busca dominar a terceira dimensão e o homem, a qual se acha em um plano inferior. Ele faz todo tipo de maldade por meio do homem neste mundo criado por Deus. A história traz relatos sobre ditadores e tiranos que levaram a humanidade à destruição. Isso se deve ao fato de Satanás haver dominado o entendimento e o espírito desses líderes. O alemão Hitler assassinou 6 milhões de judeus e levou toda a Europa à destruição. Ao perceber que se encontrava em um passo da derrota, terminou tirando a própria vida. Algo similar aconteceu com o Império Japonês. O imperador, sob a influência satânica, planejou conquistar todo o continente asiático, mas acabou destruindo a vida de milhares de pessoas. Não somente isso, o diabo entrou na vida de Judas Iscariotes, discípulo de Jesus, fazendo-o entregar o mestre por 30 moedas de prata. Se o homem deixar de submeter-se à soberania de Deus, estará destinado a pertencer à quarta dimensão do diabo e ficará sob sua influência. Aquele, porém, que recebe Jesus como seu salvador, é salvo da quarta dimensão do homem e do diabo, por meio do sangue de Jesus Cristo e transportando-o para a quarta dimensão espiritual de Deus. Aquele que foi salvo recebe a vida eterna por meio da quarta dimensão de Deus. E nosso espírito, nossa mente e nosso entendimento são cheios da plenitude da quarta dimensão de Deus. O que devemos fazer, uma vez que fomos transportados à quarta dimensão santa de Deus por meio da fé em Cristo Jesus? Devemos pensar em como podemos mover a quarta dimensão espiritual e em como podemos alcançar resultados positivos. A terceira dimensão trata-se sobre a influência da quarta dimensão. O espírito domina o físico e o material. O que se vê foi feito do que não é visível. Todo aquele que foi salvo está sobre o Senhorio de Deus desde o momento em que recebe Jesus como seu salvador. A terceira dimensão do crente está sob a influência do Espírito Santo que habita no Espírito do homem. É por esse motivo que jamais devemos deixar de estar sob a soberania de Deus. Não podemos fazer nada sem Ele. Deus está em nós. No caso de colocarmos nossos olhos em uma revista ou em um filme de imoralidade sexual, temos de vê-lo juntamente com Deus. No caso de furtarmos ou roubarmos algo, temos de fazê-lo juntamente com Deus. Deus tolerará essas coisas? Deus continuará vendo essas coisas? Definitivamente a resposta é não. Deus também se encontra na terceira dimensão e nos permite sua infinitude e eternidade. Recebemos o poder para dominar a terceira dimensão por meio de Deus. O poder para dominar é o sonho. Não é o inteligente quem transforma o mundo da terceira dimensão, e sim o sonhador. Deus quer que sonhemos junto com Ele e que o alcancemos com a finalidade de obter toda a riqueza da sua bênção para, dessa forma, glorificar o Pai. Encha seu pensamento, mente e atos da quarta dimensão de Deus e experimentará algo que jamais viveu, uma nova vida. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Que palavra dessa série da quarta dimensão. Glória a Deus! Eu te convido a você estar assistindo os vídeos anteriores para que você possa entender, compreender e colocar em prática em nome de Jesus. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Deixe também o seu like e também compartilhe com as pessoas que você mais ama este vídeo. Deus te abençoe mais uma vez e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!